O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leonardo Barreto. O curso é sobre processo penal. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, meus amigos do Saber Direito. Vamos dar início aqui a mais um encontro. Meu nome é Leonardo Barreto Moreira Alves. Eu atuo profissionalmente como promotor de justiça. Eu leciono em cursos preparatórios a matéria processo penal. Estamos falando justamente sobre o processo penal constitucional. Em contos anteriores, fizemos uma abordagem mais teórica, mais histórica. Contextualizamos o que é o processo penal constitucional, onde ele se situa em termos de normas, a importância da Constituição Federal para criar esse sistema. Avançamos, falamos bem também do chamado sistema acusatório, que é o sistema adotado no país. É um sistema que busca dividir funções de acusar e de julgar, com isso garantindo que uma imparcialidade por parte do julgador, facilitando a busca de uma decisão justa. O que tem a ver também com a ideia de um processo penal justo. Esse processo penal constitucional, ele tem que ser entendido a partir, é claro, da consagração de princípios constitucionais. E é esse o objeto da aula de hoje. Vamos trabalhar com a ideia de princípios constitucionais. Tema muito amplo, tema muito abrangente. Não vamos encerrar a matéria aqui. Nós teremos um outro encontro para que possamos continuar avançando na abordagem dos princípios constitucionais. E aí já fica, desde já, o convite para que acompanhe este encontro também. Claro também que temos princípios constitucionais os mais diversos. São vários, de fato, muitos que vêm previstos na própria Constituição Federal. Previstos de forma expressa, de forma estampada. Outros são princípios implícitos. Eles não vêm de uma forma muito clara, mas eles são extraídos de princípios que são expressos. Vamos trabalhar neste encontro e num próximo encontro também com os princípios mais importantes. Expressos e implícitos, mas aqueles que são mais importantes. Eu não vou esgotar a matéria. Por quê? Porque temos inúmeros, diversos, e que são princípios que têm a ver aí com outros temas do processo penal. Como estamos aqui procurando desenhar o modelo do processo penal constitucional, eu separei aqui princípios que vão, de fato, evidenciar qual é o modelo a ser assumido pelo país. Vamos lá, então. Uma primeira noção que temos que ter aqui, em termos de princípio, é que o princípio não é apenas um marco de interpretação, não é apenas um marco hermenêutico. Não é, portanto, só uma fonte para interpretar uma norma infraconstitucional. Ele é também isso. Claro, o operador do direito, o intérprete, em caso de dúvida, em caso de lacuna, deve sempre recorrer a um princípio, ainda mais se o princípio é constitucional, sem dúvida alguma. Mas o princípio em si, cada princípio constitucional, revela também um valor. Um princípio que vem consagrado nesta Constituição Federal de 88 vai revelar um modelo a ser assumido, a ser seguido. Então, aí temos uma marca valorativa, uma marca axiológica. E é esse o ponto que eu quero destacar aqui, porque o mais importante é tentar, a partir de princípios, construir o sistema acusatório brasileiro, desenhar melhor o processo penal constitucional. Por isso que eu separei esses princípios que veremos daqui a pouquinho aqui. Tá joia? E aí, então, sabendo bem a importância, a função de um princípio, conhecendo melhor os princípios constitucionais, a gente tem uma visão bem ampla do processo penal constitucional do sistema acusatório brasileiro. A gente consegue entender melhor, exemplo, por que certas normas infraconstitucionais não devem mais prevalecer. Mais do que isso, já fica aqui uma atividade para futuro. Futuras normas infraconstitucionais devem também, todas elas, seguir este modelinho constitucional aí. Então, é mais um aspecto relevante no estudo de princípios constitucionais. Vou, claro, destacar princípios que têm muito a ver com a atuação do réu, com a situação, com a esfera íntima do réu. É claro que, na ideia de um processo penal constitucional, nós não vamos limitar a tutela do Estado apenas à figura do réu. Temos, como exemplo, a tutela que tem que ser conferida ao ofendido. Na medida do possível, quando falarmos de princípios, eu vou também trazer aqui para a discussão esta figura do ofendido. Bom, mas o fato é, maioria esmagadora, veremos a partir de agora, de princípios, tem a ver, sim, com a atuação do acusado. E por que que tem a ver? Entender melhor, para que jamais possamos confundir isso aí com um sentimento de impunidade, de passar a mão na cabeça do réu, coitadinho, pobrezinho, vai ser absorvido. A ideia não é essa. E aqui é o momento de ser muito técnico. Em que sentido? Olha, em termos técnicos, no processo penal, existe uma superioridade do Estado em relação à figura do réu. Por que que em termos técnicos? A persecução penal, a persecução criminal, é uma atividade assumida pelo Estado. Atividade que envolve, primeiro, a investigação do crime, e geralmente por inquérito policial. Segundo, a acusação, o processamento, a ação penal. Nesta atividade de persecução penal, atividade do Estado, nós temos o envolvimento de três órgãos estatais, três agentes. Primeiríssimo lugar, porque tem a ver com investigação criminal, é a polícia judiciária, que é representada aí, principalmente, é claro, pelo delegado. Delegado de polícia civil, delegado da polícia federal. Segundo lugar, e aí tem a ver com atividade de acusação, é o Ministério Público, o titular da ação penal pública, que fica com a função de acusar, deixando a função de julgamento para o terceiro órgão estatal, terceiro agente público envolvido, que é o juiz. Claro que o juiz tem uma função de julgar a causa de modo imparcial. Não é porque representa o Estado que deve atuar de modo parcial. De forma alguma, se não, do contrário, não chegaríamos ao processo penal justo. Mas não deixa de ser um órgão, um agente público. Um agente que representa um órgão público. De outro lado, então, temos quem? Temos o acusado. Percebam, então, que chegamos a uma condição de inferioridade do réu. Olha aqui em litígio. Partes, Estado, acusado. Estado, quem está lá? Polícia, Ministério Público, juiz. Acusado, ele, em resumo, ele, acompanhado por um defensor, por um procurador. É claro que, em termos práticos, quem, na verdade, conhece o que é que realmente ocorreu em um crime é o autor do crime. É o réu. Ainda mais se foi ele o verdadeiro autor do crime. Ele que sabe exatamente o que é que ocorreu. Então, nesse sentido, um aspecto mais prático, o Estado estaria em condição de inferioridade. Porque o Estado, caberia ao Estado, pela persecução penal, tentar descobrir o que é que realmente ocorreu. Mas, isso não pode fazer com que o réu esteja em uma condição de superioridade. Em termos técnicos, não. E aí? E aí é que esses princípios funcionais, eles são, em maioria, em favor do réu, não para privilegiar o réu, não para beneficiar o réu, não. O objetivo não é esse. O objetivo não é assumir um modelo que o réu todo pode, o réu, coitadinho, passa a mão na cabeça do réu, o Estado, a sociedade fica punida. O objetivo desses princípios funcionais é tentar equiparar essa relação jurídica. É fazer com que o réu possa litigar em juízo e impede igualdade. E aí veremos como o Estado cria esta situação de igualdade entre o próprio Estado e o acusado. São princípios aí que interferem diretamente na própria defesa do réu. E aí, eu vou primeiro destacar, vamos numa ordem aqui. Primeiro, o princípio da presunção de inocência. O princípio da presunção de inocência. Que é um princípio que vem de forma expressa na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 57. Presunção de inocência, também muito chamado princípio de princípio do Estado de inocência, ou ainda, não culpabilidade. O que é esse princípio? Aí, a própria norma constitucional revela para a gente. De acordo com esta norma que eu apontei aqui, ninguém será tido como culpado antes do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Portanto, para que afirmemos se alguém é ou não é culpado, a condenação tem que transitar em julgado, ou seja, não admitir mais qualquer tipo de recurso. Aí sim, podemos falar tecnicamente em um culpado. Mas, então, antes deste momento, nós temos a presunção de que aquele réu que está ali é inocente. Mais do que presunção, aqui eu chamo um ponto, e quem trabalha muito isso aí é um autor muito conhecido, chama Eugênio Pacelli de Oliveira. Ele, no seu manual, ele vai afirmar que melhor do que presunção de inocência é falar em estado de inocência. Por quê? Porque se não chegamos ainda ao trânsito em julgado da condenação, não é que se presume inocente, o sujeito é inocente. Somente o trânsito em julgado da condenação que reverte esta condição. Portanto, todos nós, em regra, claro, nascemos inocentes, usufruímos do estado de inocência. Mas, após o trânsito em julgado da condenação, aí que passamos a ter o status de condenados culpados. Perfeito. E daí, então, qual é a repercussão disso aí na esfera íntima do réu? E qual é a repercussão disso aí no processo penal? Podemos apontar repercussões. E aqui vem um primeiro destaque. Ora, se até o trânsito em julgado da condenação, o agente é tiro como inocente, somente revertendo essa situação com a condenação transitada em julgado, é que chegaremos ao estado de culpado, a regra geral é que o ônus da prova compete à acusação. E é consequência imediata deste princípio. O ônus de prova compete à acusação em regra. Se a gente consultar o CPP, dá uma olhadinha, abre o código, vamos verificar lá no artigo 156, o seu capte, a cabeça, o topo, O artigo 156, a capte, vai afirmar que, em regra, o ônus de prova é da parte. Quem afirma, quem alega, tem que provar. Isso é uma regra da vida, né? Falou, prove. Seja quem for, o acusador ou o acusado. Mas, não temos como negar que, na maioria dos casos, por esse estado de inocência, quem vai ter que provar alguma determinada alegação, algum determinado argumento, é a acusação, sim. É o Ministério Público. Vejam, não dá para presumir responsabilidade penal. É uma ideia bem importante. A responsabilidade penal, ela é sempre subjetiva. Nunca objetiva. Não basta acusar por acusar, alegar por alegar. Vou ter que provar, em concreto, a responsabilidade, o envolvimento daquele réu naquele caso. Então, eu, órgão acusador, eu tenho que me virar aqui para reverter o estado de inocência. Por isso que, a maioria, não só, a maioria dos argumentos que têm que ser provados são provenientes do Ministério Público. Agora, isso significa dizer que o réu não tem ônus de prova? Não é isso. Até pegando lá o que fala o artigo 156, o caput do CPP, o artigo afirmou que o ônus da prova compete à parte. Quem alega vai ter que demonstrar. Se não alegou, o fato não está demonstrado. Ok. Mas, eventualmente, o réu vai ter, sim, ônus de prova. O réu vai ter que demonstrar aqueles argumentos que interessem a sua defesa, aqueles argumentos que forem por ele apresentados. E eu vou dar exemplos daqui a pouquinho. Porque agora é o momento daquela pausa e daquele convite para que um colega aí possa formular uma pergunta bacana. E, com isso, possamos revisar, aprofundar a matéria também. Vamos chamar, então, a primeira perguntinha da aula de hoje. Vamos lá. Meu nome é Marcos Pato. Eu queria saber se, por força da presunção de inocência, é possível ser decretado prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória? Excelente pergunta, Marcos. E é o momento aqui para a gente aprofundar o estudo do princípio e já concluirmos. Por força da presunção de inocência, falava aqui, em regra, compete o ônus de prova à acusação. Excepcionalmente a defesa. Daqui a pouco eu volto no ponto. Mas, além disso, pela presunção de inocência, em regra, o sujeito não pode ficar preso antes de transitar a sentença penal condenatória. Ora, por que eu, réu, vou ficar preso se eu não sou culpado ainda? Aí, como o Marcos perguntou, isso significa, então, que não é jamais, em nenhuma hipótese, possível uma prisão antes desse momento? Não é bem isso. Possível é, sim, mas com todos os cuidados do mundo. Quais são esses cuidados? primeiro, a regra é a de que a liberdade deve prevalecer. Prisão antes deste momento aí é medida excepcional e que só pode ocorrer se houver um motivo muito forte para tanto. Se houver um motivo muito excepcional, extraordinário. E aí, muito se fala no chamado motivo cautelar. Motivo que leve a uma urgência, um motivo que revela uma necessidade de que o agente fique preso enquanto não chega o trânsito em julgado. Isso é muito comum, principalmente, na chamada prisão preventiva. Existem prisões cautelares que são decretadas antes do trânsito em julgado. Sim, existem. A preventiva é um exemplo bem marcante. E para que ocorra uma prisão preventiva, o juiz quer a decretar. Tem que sempre justificar com base em necessidade de proteção à ordem pública, à ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, para garantir a aplicação da lei penal ou até, se for o caso, se o agente descumprir algum tipo de medida cautelar decretada anteriormente. Tudo isso, para quem gosta de consultar o CPP, está no artigo 312 do Código. Lá estão os motivos cautelares que permitem uma prisão antes do trânsito em julgado. Ok? Voltando, então, pela presunção de inocência, falei que o ônus de prova em regra compete à acusação. Excepcionalmente, compete à defesa também. E aí, cabe à defesa demonstrar argumentos, teses que lhe são favoráveis. Exemplo marcante, excludentes. Excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade. Ora, exemplo marcante, vamos lá. Legítima defesa. Eu pratiquei aquele crime, pratiquei, mas por quê? Porque eu estava tendo um direito meu, ou minha integridade física, estava violada, estava sendo ameaçada, ali em concreto, ou um perigo iminente. Ora, eu não posso ser condenado se eu agir em legítima defesa. Se eu, réu, argumento a legítima defesa nos autos, eu tenho que provar. Não é o Ministério Público que vai provar que eu não estava em legítima defesa. Isso aí, levaria uma prova negativa, chamada prova diabólica. Prova negativa. Eu não consigo provar um não fato. Eu provo em um fato. Então, está aí. Eu, Ministério Público, não provo que o agente não estava em legítima defesa. Sou eu, réu, que tenho que provar que estava em legítima defesa. Agora, é claro, o ônus de prova do réu, ele é mitigado. Mitigado por um outro princípio, que é o princípio do indúbio para o réu, que veremos aqui ao longo da aula. Então, na dúvida, pintou qualquer tipo de dúvida, a dúvida tem que ser julgada em favor do acusado. É isso aí que acaba mitigando este ônus de prova em relação ao réu, o princípio do indúbio para o réu. Vamos seguir aqui, vamos pegar um segundo princípio, que é o princípio da igualdade processual. Igualdade processual que a gente extrai do artigo 5º, capte da Constituição federal, que lá acaba vindo só o princípio da igualdade de uma forma bem genérica, bem ampla. Vale também nesse viés aqui, igualdade em termos processuais. E aqui, muito se fala com relação à igualdade processual, um sinônimo que seria princípio da paridade das armas. Paridade das armas revela bem o objetivo do princípio. Por quê? Eu já falei aqui, em nenhum momento os princípios que estamos vendo querem dar uma prevalência à figura do réu, querem beneficiá-lo, porque ele estaria acima do Estado. Não é isso. O objetivo maior é fazer com que o réu possa litigar em igualdade de condições. E aí, então, já que o Estado tem polícia, Ministério Público, juiz, cabe aqui ao acusado uma tutela, uma proteção toda diferenciada. Vamos tirar o réu da condição de hipossuficiente. Vamos alavancar a condição do réu e colocá-lo em pé de igualdade com o Estado. aí sim. Se ele estiver em pé de igualdade, aí tudo pode ocorrer. Condenação ou absorvição. O que não dá é o Estado atropelar direitos fundamentais do réu. Olha, a ideia é do processo penal constitucional. O Estado, em condição de superioridade, esmagar o réu e aplicar de qualquer forma uma sanção penal. Se o réu pôde participar da discussão do fato, vindo a ser condenado, aí ele não pode argumentar que a condenação foi injusta, que o processo penal foi injusto. E tudo tem a ver com esse Estado democrático de direito, que tanto trabalhamos aí em matéria de processo penal constitucional. Estado democrático de direito, que é aquele que vem desenhado na Constituição de 88, é o Estado que ocupou o espaço do período da ditadura, foi subsequente ao regime ditatorial. E daí? E daí que a mudança é brusca, principalmente porque no período da ditadura, a maioria das questões políticas, nós tínhamos o quê? Uma imposição. Nada era muito discutido. Pelo contrário, a censura evitava isso. O Estado democrático de direito, dentre tantas características, quer fazer o quê? Quer permitir que o cidadão participe de discussões, esteja envolvido aí na tomada de decisões políticas, interfira na decisão de órgãos públicos, possa acompanhar a produção de atos públicos. Quer que isso tenha a ver com o processo penal, quer que isso tenha a ver com igualdade. Vamos levar o réu à discussão também. Vamos permitir que ele possa atuar de uma forma efetiva, que ele possa, então, não só se defender, mas que a defesa dele possa interferir no convencimento do juiz. É por isso que hoje se fala, numa concepção moderna de processo, que o processo penal, ele é nitidamente de partes. O juiz aí é uma figura que tem que estar muito mais preocupada com o julgamento da causa. Processo de partes por quê? Parte autora, parte ré, elas vão, ao máximo, construir a decisão judicial. Elas vão apresentar argumentos, vão correr atrás de provas desses argumentos, vão debater, vão impugnar argumento contrário, vão dialogar. E essa é a tendência da pós-modernidade, essa é a tendência de um Estado democrático e direito. Muitos autores falam isso, o Habernas, muito bem, fala isso. Tendência do diálogo, debate, construção de ideias. Por quê? Não é para afrouxar o sistema, não, é para garantir um reconhecimento maior, uma validade maior da decisão pública, decisão política que for adotada naquele caso. Então, se aceita melhor uma decisão, se ela contou com a participação de todos, autor, réu, juiz, observou o debate, esteve atento e de modo imparcial soube julgar aquela causa. Tá bom? Então, é esta a ideia. Princípio da igualdade que vai ter muito a ver com princípios outros. princípios como, veremos a partir de agora, princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa. E vamos destacar aqui, primeiro, o princípio da ampla defesa, que é aquele que vem no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O que é que quer revelar o princípio da ampla defesa? Se o réu está em condição de inferioridade técnica, ele tem que alçar uma condição de igualdade jurídica. E para que isso ocorra, o ordenamento jurídico deve fornecer todos os meios de defesa lícitos possíveis ao réu. Este réu, então, tem o direito de se valer de todos os meios lícitos de defesa. Aí sim, se ele soube usar bem esse arsenal que está à sua disposição, pode eventualmente ser condenado e a decisão será justa. Bom, ampla defesa tem que ser entendida, claro, com uma subdivisão. E aí é um cuidado que temos que ter. A ampla defesa se subdivide em defesa técnica e autodefesa. só podemos falar verdadeiramente em uma defesa ampla se chegarmos a isso aí. Defesa técnica é aquela promovida por um profissional habilitado, por um advogado, por um defensor público, um defensor dativo. Essa defesa técnica é a defesa profissional, não é aquela feita pessoalmente pela figura do réu. Um terceiro com conhecimento com bagagem técnica vai tentar assessorá-lo. De outro lado é que temos a autodefesa e a defesa promovida pessoalmente pelo próprio acusado, portanto. É importante diferenciar isso aqui por quê? Porque as consequências são distintas. Em que sentido? A defesa técnica se ela é promovida por quem conhece a matéria jurídica, ela tem que ser indisponível. Não pode o acusado abrir mão de uma defesa técnica. Não pode o acusado ser processado sem estar acompanhado de um profissional habilitado. Porque, do contrário, olha a ideia da paridade das armas. Se eu, réu, não estou acompanhado de um defensor que conhece a matéria, eu estou em condição de inferioridade. E aí, a minha condenação será injusta. Já a minha autodefesa, que é a defesa pessoal, esta pode ser exercida ou não. Essa aí é uma defesa meramente disponível. Eu posso perfeitamente abrir mão dela. Então, aprofundando aqui um pouco mais, o próprio CPP vai falar que a defesa técnica é indisponível. Artigo 263 CPP fala isso. Ninguém pode abrir mão de um defensor técnico. Autodefesa não. Se a minha defesa pessoal, eu exerço se eu quiser. Exemplos. Olha, tanto eu exerço se eu quiser que eu tenho direito ao silêncio. Quando eu estiver frente a frente a um juiz, eu posso me calar. eu posso recusar a responder as perguntas sem que o meu silêncio possa ser interpretado em meu prejuízo. Ah, então o réu quem cala consente. O réu se negou a responder perguntas é porque tem envolvimento aí no crime. Pela ordem técnica que temos hoje no país, não. Não chegamos a esse ponto. Como também na autodefesa, já que ela era disponível, chegamos ao ponto até de permitir que o acusado possa mentir em juízo, sem que isso implique na prática de qualquer crime. O que é um ponto polêmico. Daqui a pouquinho vamos trabalhar um pouco melhor com esse ponto. Mas antes disso, vamos, para avançar melhor, vamos chamar a próxima perguntinha aí que vem do colega e depois respondendo, seguimos aqui na análise deste princípio. Tá bom? Vamos lá então, chamar a pergunta. Olá, professor. Meu nome é Frank Nede. Eu gostaria de saber se a leitura da carta psicografada no tribunal do júri pode ser considerada como prova lista. Excelente pergunta, colega. Excelente pergunta. E eu já vou falar disso aqui agora, só arrematando aqui a ampla defesa, porque o que o colega pergunta tem tudo a ver com a plenitude de defesa. Arrematando a ampla defesa, falávamos de autodefesa, a autodefesa ela se subdivide em direito de audiência e direito de presença. Direito de audiência, direito de ser ouvido nos autos, direito de falar. O que ocorre, exemplo, no seu interrogatório, que é o momento correto que o réu tem para apresentar a sua versão pessoal dos fatos. Direito de presença é direito de acompanhar os atos que forem praticados. Claro que com aquelas cautelas, exemplo, se a presença do réu trouxer algum tipo de intimidação ao ofendido, a testemunhas, ele pode até ser retirado da sala de audiência. Tudo isso tem a ver com a autodefesa, que é uma forma legítima de exercício da ampla defesa. Mas, voltando aqui ao que o colega perguntou, seria possível usar uma carta psicografada em matéria, em julgamento do tribunal do júri? E aí que chegamos a um próximo princípio, que é o princípio da plenitude de defesa. Percebam, o termo muda um pouquinho. Plenitude de defesa também vem na Constituição Federal. Está lá no artigo 5º, inciso 38, a linha A da nossa Carta Magna. E o que muda? Não só o termo, muda a ideia. Por quê? Ampla defesa, o réu, pode-se valer de todos os meios de prova lícitos que estão oferecidos pelo ordenamento. Exemplos, o réu pode-se defender com o seu próprio depoimento, interrogatório, com depoimento de testemunhas, com juntada nos autos de documentos, com a cariação, com a prova pericial, enfim, a nossa legislação é bem ampla nesse sentido aí. Mas, na plenitude de defesa, nós temos o que? Um plus, um acréscimo, um algo a mais. Em que sentido? No sentido de que, na plenitude de defesa, o réu se defende não só se valendo de meios expressamente previstos em lei. Pode-se valer também de outros meios. Agora, o importante é saber, eu dou exemplo daqui a pouco, é saber que este princípio só se aplica no tribunal do júri. E por que só se aplica no tribunal do júri? O tribunal do júri é um órgão em que o julgamento compete aos jurados, que são juízes leigos, que é um cidadão comum do povo que está ali no conselho de sentença. se é um juiz leigo, ele não necessariamente conhece a matéria técnica, a matéria jurídica. Por isso que o jurado no júri, ele julga sempre com base na prova dos autos, claro, mas também com base na sua própria consciência. Vale no tribunal do júri a íntima convicção do jurado. O jurado sequer pode fundamentar sua decisão, o voto lá é secreto. Ora, se o jurado tem essa abertura, essa amplitude no seu julgamento, eu, réu, posso tentar convencê-lo de qualquer forma. Posso usar meio de prova previsto em lei? Posso, mas posso usar meio de prova não previsto em lei. E aí é que entra a pergunta do colega. O colega perguntou, posso me valer de uma carta psicografada no tribunal do júri? Posso? Já tivemos isso, já tivemos exemplo histórico disso aí, envolvendo aí o Chico Xavier, carta psicografada por ele, supostamente, aí a crença de cada um, supostamente ele psicografou o depoimento da vítima do crime que já veio a falecer e que apontou que aquele réu que estava em julgamento não foi o autor do seu homicídio. Divulgado réu se valeu desta carta e leu a carta em plenário. Pode? Pela plenitude de defesa, pode. E aí, então, eu estou utilizando um meio de defesa que não vem previsto em lei. Se procurarmos aí, exemplo, CPP, não vai estar lá. Dá a carta psicografada. É um risco, O jurado pode ter a crença, pode, pode não ter. Olha a íntima convicção. Eu vou assumir o risco. Então, eu posso me valer de uma carta como esta, eu posso tentar defender o réu com base em passagens da Bíblia, romances, contos, crônicas, tudo. Desde que, é claro, isso seja uma tática de defesa no tribunal do júri. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque se o juiz percebe que isso não é tática de defesa, coisa alguma, isso é fragilidade de defesa ou ausência de defesa, o juiz pode e deve suspender o julgamento no júri. É dissolver o conselho de sentença e aí marcar novo julgamento com o novo defensor do réu, já que ele estava em defesa. Olha, não estava em pé de igualdade com o Estado. Está aí, então, a plenitude de defesa. E avançando aqui para a reta final da aula, vamos destacar agora o princípio da prevalência do interesse do réu que vamos extrair do artigo quinto inciso cinquenta e sete da Constituição Federal. Pois, bem, vamos verificar aqui. Por que princípio da prevalência do interesse do réu ou, como é muito conhecido, princípio do indúbio para o réu? de novo vem aquela ideia que estamos em uma relação que é desigual por si só. De novo temos aquela ideia de que o Estado está em condição de superioridade, o réu, tecnicamente falando, é o hipossuficiente da relação. E daí? E daí que em caso de eventual dúvida, surgindo qualquer tipo de conflito e o juiz não estando convencido sobre o argumento da acusação ou da defesa, deve dar preferência ao argumento da defesa. E por que dar preferência? Justamente porque se o Estado tem todo o aparato, toda a estrutura, se o Estado tem o reforço na acusação pelo Ministério Público, na investigação pelo delegado, pela polícia e o judiciário e não conseguiu chegar lá, não conseguiu demonstrar a responsabilidade do réu, nós não podemos prejudicar o réu a este ponto. Por isso que o importante para um processo penal justo é um Estado forte, Estado bem aparelhado. É ter a polícia judiciária forte, preparada, tecnicamente apta a conseguir investigar crimes. é ter um Ministério público que possa corretamente ajuizar uma ação penal, que possa acompanhá-la, que possa obter por parte do juiz uma condenação criminal. Aí sim, o Estado forte, demonstrando categoricamente a responsabilidade do réu, significa, sim, que é possível a sua condenação. do contrário, o Estado não pode, perdão, o réu não pode ser punido pela fragilidade do Estado, pela ineficiência do Estado. Até porque, olha como os princípios se ligam, isso tem muito a ver com o princípio da presunção de inocência ou Estado de inocência. Tá bom? Bom, é este princípio, inclusive, que acaba mitigando o ônus de prova do réu. E aí, que eu quero, eu deixei esse momento aqui para dar o exemplo. Falamos que o ônus da prova em regra da parte, de acordo com o artigo 156, CAPS, CPP, por conta disso, pela presunção de inocência, cabe em regra a acusação o ônus de prova, excepcionalmente ao réu, toda vez em que alegar matérias em sua defesa. Exemplos, circunstâncias que mitigam a pena, circunstância atenuante, causa especial de diminuição de pena, outro exemplo, e aqui que eu quero focar, excludentes, excludentes de ilicitude, de culpabilidade, exemplos, legítima defesa, estado de necessidade, cabe ao réu demonstrar categoricamente aquela excludente que for alegada. A pergunta é, e se eventualmente ele não demonstrar que ela é excludente? Seria punido? Punido no sentido, não se desencubiu do seu ônus de prova, logo o argumento não prospera? Aí é que vem a análise do próprio artigo 156 do CPP. verifique que o código vai afirmar que, neste caso, inciso 2, o juiz, ele pode determinar a produção de prova de ofício. E determinando a produção de prova de ofício, para quê? para solucionar a eventual dúvida. Garantir que ele vai julgar com base em uma certeza. Eu tenho a dúvida em mãos, as provas das partes não foram suficientes para me convencer, eu ainda não quero julgar. Eu vou correr atrás de alguma prova que possa tirar minha dúvida. Juiz, se, no entanto, isso não for possível, aí sim, você partiria para o indúrbio para o réu, você iria absorver o réu. E aí é que eu vou invocar um outro artigo do CPP. Vamos avançar um pouco. É o artigo 386, inciso 6, que tem a ver com o exemplo que eu dei aqui, finalmente, excludentes de ilicitude ou culpabilidade. Se, mesmo com tudo isso, eu ainda não conseguir provar categoricamente ao juiz de que eu agi protegido por um excludente, eu devo ser condenado, já que eu não me desencubi do meu ônibus de prova, o CPP fala não. Em caso de dúvida sobre a excludente, a dúvida é resolvida em favor do réu, em dúbio para o réu. Está aí o princípio. Portanto, diz o artigo 3866 que o juiz pode absorver o réu com base em excludentes, e aí, categoricamente, se houver prova nesse sentido, ou ainda se houver fundada a dúvida sobre a existência de um excludente. O fundado da dúvida revela aí a aplicação do indúbio para o réu. Vamos avançar um pouco mais aqui e vamos chegar ao nosso último princípio aqui, que temos que comentar bem. É o princípio do contraditório. Princípio que vem na Constituição Federal também no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. O princípio do contraditório é um princípio fundamental. Entendeu por quê? Primeiro, com a visão macro. Visão macro em que sentido? Visão de que, em um Estado democrático de direito, temos que privilegiar a participação dos cidadãos na construção de um ato público de uma decisão política. Ora, se cabe ao juiz de modo imparcial julgar a matéria, o processo penal tem que ser de partes. E aí, as partes vão tentar convencer o juiz para que ele possa construir a decisão. Nesse sentido, entra o réu falando nos autos. Não só com a ampla defesa, não só com a plenitude de defesa, mas também com a possibilidade de impugnar argumentos da outra parte, da parte contrária, da parte acusatória. É por isso que o contraditório é um princípio também conhecido como o princípio da bilateralidade de audiência. As duas partes têm que ser ouvidas. Ouvidas sobre, e aí as matérias são as mais distintas, ouvidas sobre fatos, sobre provas, e, eventualmente, até sobre matérias jurídicas. Então, tem tudo a ver com isso. Tá bom? Veremos aqui no finalzinho da aula melhor como é que vamos concretizar o princípio do contraditório. Mas, antes, aqui, vamos chamar a nossa última pergunta da aula de hoje. Vamos lá? Olá, professor Leonardo. Meu nome é Mayara Fernandes. Eu gostaria de saber se o juiz do tribunal do júri estiver em dúvida sobre a pronúncia do réu, deverá absolvê-lo? Olha, Mayara, ótima pergunta, que tem muito a ver com os princípios, não só um, né? Princípios que estamos falando aqui. Tribunal do júri, de novo, que é um rito importantíssimo, e é um rito que sempre é muito trabalhado, muito divulgado, muito anunciado aí pela mídia, e acompanhado por todos, né? Este rito, ele contempla duas etapas distintas. Nós temos uma primeira etapa em que os jurados não atuam. É uma etapa em que atua somente o juiz, o juiz togado, o concursado, o servidor público, o juiz presidente do júri. Qual é a função dele? Em resumo, a função do juiz na primeira fase é verificar se é possível encaminhar o réu para julgamento em uma segunda fase. Se é possível o réu ser julgado por jurados. Para que isso ocorre, o juiz vai ter que verificar o quê? Olha, a tese acusatória possui justa causa, quer dizer, a tese acusatória tem um mínimo de prova nos autos? Se tiver, vamos levar o réu a julgamento pelos jurados. E aí os jurados que vão afirmar se a prova é absoluta, é cabal, é inequívoco ou não. do contrário, se não há sequer mínimo de provas, o juiz não vai ser responsável em encaminhar o réu a um julgamento. Um julgamento que traz toda uma repercussão, a depender do caso, tem toda uma mídia em cima, gera um constrangimento natural a figura do réu. É por isso, e a colega falou bem aí, na decisão de pronúncia. O juiz do júri vai verificar se há nos autos o mínimo de prova, se há justa causa, ele vai pronunciar o réu, ou seja, ele vai encaminhar o réu a um julgamento na segunda fase. Se não houver o mínimo de prova, aí a decisão será de impronúncio. A pergunta que a colega fez foi muito pertinente, qual é? E se houver algum tipo de dúvida neste exato momento no júri? Juiz deve pronunciar ou impronunciar o réu? para responder. Temos que saber e novamente lembrar, que quem julga no tribunal do júri são os jurados, não é o juiz concursado, não é o juiz presidente, percebam, o juiz só fala assim, tem mínima de provas, tem injusta causa, vamos levar o réu a julgamento pelos jurados, jurados que vão verificar o mérito, a autoria, a materialidade. Portanto, se o juiz não é o julgador da causa, é o jurado, o juiz não pode subtrair a função do jurado, o juiz não pode retirar a função de julgamento do jurado. E daí? E daí que se ele está em dúvida neste momento, ainda que ele tenha recorrido ao CPP, artigo 156, inciso 2, tenta produzir prova para a solução do fato, tenta esclarecer ponto relevante da causa, se ainda assim a dúvida persiste, seria caso de ele absorver o réu, como a colega perguntou, ou seria caso de pronunciar? Resposta é, é caso de pronunciar. E por quê? De acordo com a nossa jurisprudência majoritária, principalmente do STJ, no momento da pronúncia, o princípio a ser aplicado não é o princípio do indúbio para o réu, é o princípio do indúbio para a societate, ou na dúvida em favor da sociedade. Vejam aí que garantismo não é só defesa de direitos do réu. Nesse momento aí, temos que estar atentos ao comando funcional, juiz. Você no juízo tem um papel, digamos, um pouco menor, quem vai julgar é o jurado. Está na dúvida, não tira a função do jurado, joga a dúvida para lá. E aí o jurado, o verdadeiro juiz da causa soluciona a dúvida. É este entendimento da maioria, inclusive no STJ. Só por lealdade aqui, eu tenho que afirmar que alguns autores, parte da doutrina, parte da doutrina vai entender que não existe no país o princípio do indúbio para a societate. Isso não valeria, então, neste momento. Só haveria o princípio do indúbio para o réu. Por quê? Porque no fundo, no fundo, o princípio macro seria o princípio da presunção de inocência. E aí, qualquer dúvida deveria ser julgada em favor de quem é inocente até então, e de fato é. Logo, isso valeria também na pronúncia do terminal do júri. Nós temos alguns julgamentos até nesse sentido, mas maioria esmagadora vai entender que sim, na pronúncia vale o indúbio pró-societates. Respondi na pergunta, vamos voltar aqui ao princípio do contraditório. Aquele que está no artigo 5º, inciso 55, da Constituição Federal. Dizia, é o princípio da bilateralidade de audiência. O réu, claro, as partes, tá? As partes têm o direito de se manifestar sobre tudo aquilo que for juntado nos autos, sobre teses, provas, argumentos, até, em alguns casos, matérias de direito. Eu foco aqui o réu, porque o contraditório para o réu está bem relacionado com a ampla defesa, com a plenitude de defesa. Mas, para entender como é que o contraditório deve ser implementado e aí, para qualquer parte, acusatória ou o próprio acusado, como é que vamos implementá-lo? Seguinte forma, o contraditório moderno, hoje, tem que ser entendido em três etapas que têm que estar preenchidas. Quais são elas? Qualquer parte, primeiro, tem o direito de ser intimada sobre matéria relevante que está nos autos. Exemplo, juntou um documento nos autos, a parte contrária será intimada. Segundo, segunda etapa, não basta ser intimada, é intimada para se manifestar sobre algo. Então, olha, digamos, réu, o MP juntou um documento. Estou aqui, eu, juiz, te intimando para que, em cinco dias, exemplo, você fale sobre isso. E, terceiro, para a gente encerrar, não basta a parte ser intimada e se manifestar. A manifestação da parte deve ter o poder de convencer o juiz. aquilo que a parte vai falar tem que ter o poder de interferir no convencimento do juiz. Por quê? Do contrário, falar por falar não resolve nada. O falar tem que ser apreciado pelo juiz e o juiz, quando for julgar, tem que apreciar aquele argumento da parte. Se não apreciar, nulidade do julgamento e que permite até um recurso. Ok? Ponto final aqui na aula de hoje. Não encerramos ainda a matéria princípios. Fica aqui o convite para que os amigos acompanhem o próximo encontro quando continuaremos a falar de princípios constitucionais. Desde já aqui, meu muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro. Tem dúvidas sobre o assunto? Manda um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Transcrição e Legendas Pedro Negri